Olá pessoal, eu sou o maestro Cláudio Coen da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Estou aqui nessa paisagem maravilhosa para convidar todos vocês para a quarta edição do IAT in Concert, no dia 30 de junho, a partir das 17 horas, aqui no IAT Clube de Brasília. A Orquestra Sinfônica fará um belíssimo concerto com clássicos do cinema, clássicos universais, musicais. Teremos convidados especiais como o maestro João Carlos Martins, a soprano francesa Letícia Grimaldi, bailarinos de tango, bailarinos clássicos, enfim, será uma noite memorável. Tragam as suas famílias, não percam! Solicitamos a todos que desliguem os celulares ou os coloquem em modo silencioso. Obrigada! Tem início, neste momento, a Tarde Cultural IAT in Concert, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro titular Cláudio Cohen e participações especiais do maestro João Carlos Martins, da solista francesa Letícia Grimaldi, do casal de bailarinos de tango profissionais Juliano Andrade e Paula Emerick, e o Corpo de Balé de Brasília, sob a supervisão da coreógrafa Gisele Santoro. Solistas Ana Paula Mamedi e Gustavo Gris, e os bailarinos Ana Clara Zait, Inara de Mendonça, Mara Carolina e Mônica Machado. O IAT in Concert nasceu em 2013, com o sonho de se trazer um evento cultural de grande expressão de músicas clássicas universais, com a Orquestra Sinfônica, às margens do Lago Paranoá. Em 2015, na gestão do ex-comodoro Edson Garcia, o IAT Club, em parceria com o GDF, sob produção e direção do maestro e diretor cultural Carlos Santiago, tornou realidade este sonho. E hoje, na gestão do comodoro Rudi Finger, o IAT in Concert continua firme, no propósito de trazer grandes espetáculos como esse para Brasília, e contribuir para o engajamento social. Hoje, o IAT in Concert é um grande sucesso na cidade de Brasília, sendo consagrado no Congresso Nacional de Clubes de 2016, com o prêmio Destaque Nacional, na categoria cultural, entre mais de 200 clubes concorrentes de todo o país. O IAT Clube tem apoiado atividades artísticas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, na aquisição de equipamentos musicais, nos anos de 2015, 2016 e 2017. E neste ano, fará a doação de acessórios e mobiliários musicais, totalizando o valor de R$ 10 mil, em reconhecimento ao belo trabalho desempenhado pela orquestra, na promoção e desenvolvimento da música clássica e da cultura no Distrito Federal. O evento IAT in Concert é realizado pelo IAT Clube de Brasília, em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, e tem o patrocínio Platinum da Casa Thomas Jefferson, Grupo Stark da Mercedes-Benz, Santander, e conta com o especial patrocínio Gold da Vale Shop, Braçal, Estádio de Cervejaria, e do patrocínio Silver, do Melhar Brasil 21, Redidor e da Aviação Pioneira. O IAT Clube agradece a todos aqui presentes, que se dispuseram a contribuir com 3 quilos de alimentos, e aos patrocinadores, desejando que o espírito de solidariedade manifestado durante a preparação do IAT in Concert se replique em outras iniciativas de engajamento social em todo o Distrito Federal. O IAT Clube tem a satisfação de informar que nesta edição do IAT in Concert foram arrecadados mais de 8 toneladas de alimentos, que serão destinadas ao Banco de Alimentos do GDF e entidades cadastradas pelo IAT Clube. Podem aplaudir. Neste momento, convidamos o Comodoro do IAT Clube, Sr. Rudi Fingher, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Oscar Gossio, e o Diretor Cultural, Carlos Santiago, para fazer a entrega simbólica da doação dos acessórios e mobiliários musicais ao maestro Claudio Cowen, representando todos os membros da orquestra. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Com a palavra, o Comodoro do Yacht Club, Sr. Puttfinger. Com a palavra, o Comodoro do Yacht Club, Sr. Puttfinger. O Comodoro do Yacht Club é um evento que muito nos orgulha, pois nos permite exercer a cidadania e a solidariedade. Além da honra que é para nós, yachtistas, recebermos a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, sobre a regência do Maestro Claudio Coen, e que contará com a participação especial do Maestro João Carlos Martins, da solista soprano-francesa Letícia Grimaldi e do Corpo de Ballet de Brasília. Gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso fundador, Léo Davi, dos ex-comodoros, dos ex-presidentes do Conselho Deliberativo, do nosso ministro Aérez Brito e senhora que aqui se encontram, e as demais autoridades que nos prestigiam nessa tarde. Obrigado a todos por terem acreditado na nossa ideia, ao governo do Distrito Federal e para as empresas parceiras, Casa Thomas Jefferson, Grupo Estadio, Banco Santander, Brasal, Vale Shop, Estadio de Cervejaria, Grupo Meliar Brasil 21, Rede Dor e Viação Pioneira. O nosso agradecimento especial, pois sem essas empresas, esse evento não seria possível. É claro, o nosso muito obrigado a vocês que contribuíram para a grande arrecadação de alimentos alcançadas pelo IATEM CONCERT 2018, que já ultrapassou a oito toneladas. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, uma referência especial ao nosso diretor cultural, Carlos Alberto Santiago, que, nesse evento, como nos anos anteriores, se entregou de corpo e alma, para que nós tivéssemos esse sucesso hoje. Muito obrigado Santiago, de coração, salva de palco. Muito obrigado a todos e um bom espetáculo para nós todos. Boa noite.